Música Música Minha vida era tão doce E a grande e a calça Foi só esta mar com mulher E o mal me consumi Vestido, me acertou Nem mesmo a minha escassa cor O celular não está ligado Eu não sei que brigado Com o meu corpo, meus amigos Ô mulher sem coração Eu não sei por que razão Você fez isso comigo Não aumenta meu remédio Deixa a vida que eu posso E despeço eu não consigo Ai, a tarde o sol esco Quero te ver mais a um Não sei como te encontrar Criança, em nenhum som Só que o seu nome volou E tudo o que vou chamar Se tu é em mim é bom Porque nada do que chamo Vai ser feio em seu grau Tem o meu colher dos sonhos Certo agora estou eu Pronto pra te receber Quando resolver voltar Solito vai acabar Eu vou parar de sofrer Tenho certeza, meu bem Que eu nunca ver ninguém Quando eu amo você Tenho a certeza, meu pai, que eu nunca me liguei como eu amo você E aí, que eu nunca me liguei como eu amo você